A minha geração Este país também devia ser para novos e é por isso que recebemos em estúdio alguém que é apontado como um construtor de pontes e de conexão. Nasceu na Guiné-Bissau em 94 e voou para Portugal depois de terminar o 12º ano com o objetivo de fazer o ensino superior. Os primeiros tempos por cá não foram fáceis, foi uma luta diária, a integração num país diferente, a pressão de ter de estudar e de ter uma vida melhor para poder ajudar a família, mas foi conseguindo muito graças ao associativismo onde investiu boa parte do tempo. Licenciou-se em gestão de recursos humanos no ISC, onde foi presidente do núcleo dos estudantes africanos, pós-graduou-se depois em gestão de pessoas e equipas. Em 2020 foi um dos jovens selecionados para participar na Conferência Mundial de Ministros Responsáveis pela Juventude, onde discursou em representação da juventude da Guiné-Bissau. Uma caminhada que lhe valeu o prémio de estar entre os 100 jovens mais influentes da lusofonia pela Academia de Liderança Africana. Ana Ximandro Monteiro, muito bem-vindo. Obrigado. Tu enviaste-me um e-mail para participar neste programa. E ao contrário do que as pessoas possam pensar, eu gosto sempre que isso aconteça porque significa que temos jovens com mensagens para passar ao mundo. O que é que tu tens para dizer ao mundo? Se tivesse assim um altar, um palco-altar como o Papa vai ter em Portugal, que mensagens gostarias de passar ao mundo? Bem, antes de mais agradeço o convite, agradeço também a oportunidade de estar cá, a Diana. Portanto, eu confesso que sou um ouvinte assíduo deste programa. Eu acompanho, não perco nenhuma edição. Portanto, e eu quis também, de certa forma, passar cá, tendo em conta que dos jovens que tenham passado cá, conheço quase alguns, posso citar o Miguel Gostamatos, do PS, o meu amigo que foi presidente da FNAJ, o Tiago também, a Rita Saias. Portanto, eu também quis deixar o meu testemunho aqui neste programa. Daí é que eu pensei porque, de facto, eu fiquei um bom par de tempo fora de gravar ou dar entrevistas, mas eu acho que este programa, eu quis passar uma mensagem e, portanto, dizer também que, de facto, este programa é para os jovens, este país é para os jovens e este mundo é para os jovens. Sim, referiste a Rita Saias, o Tiago e o Miguel, que também têm um percurso muito ligado ao associativismo. Olhando para o teu percurso, vemos que é fortemente marcado pelo associativismo. Até escreveste um livro sobre o assunto. O associativismo é uma boa forma de nos integrarmos num país novo? O associativismo eu considero que é uma outra universidade, é uma outra escola da cidadania e do voluntariado. Para mim foi, é como se fosse a minha segunda casa, foi através do associativismo que eu me tornei naquilo que sou hoje e naquilo que pretendo ser no futuro. Portanto, quando cheguei cá, a melhor forma de me integrar, tanto na faculdade como na própria sociedade, foi com o associativismo. Portanto, o associativismo, para mim, é uma outra escola de cidadania e do futuro. E tu já tinhas esta veia associativista antes, em Bissau, antes de vires para Portugal? Na Quina de Bissau, eu considero que sou um bocado tímido. Mas ali eu começava a dar sinais de que, portanto, eu, se calhar, tinha aquela veia de estar à frente dos meus colegas e, portanto, eu considero que, a partir de quando cheguei cá em Portugal, tomei mesmo a iniciativa de entregar e estar à frente das iniciativas dos jovens. Portanto, na faculdade surgiu logo esta oportunidade de ser presidente do núcleo de estudantes africano e ali foi o primeiro passo de muitos. Sim. E sempre foi um sonho teu vir para Portugal, fazer o ensino superior? Sim. Nos meus cinco irmãos, eu sou o mais novo. Portanto, os meus irmãos estudaram na INE, portanto, e eu, como tenho a minha mãe cá, portanto, sempre tive este sonho de estar perto da minha mãe e de estudar cá em Portugal. Agora pensaste fazer o ensino superior lá, então? Não. Para quem conhece a realidade dos países africanos, sobretudo da Guiné-Bissau, não é muito aconselhável fazer o ensino, mesmo o ensino secundário, muito menos o ensino superior. Portanto, Portugal é uma referência para os jovens dos palopos. Todos querem vir cá para Portugal para ter um bom ensino, para construir uma família. Sim. E porquê recursos humanos? Já era uma área que pensavas há muito tempo? Por acaso, não. Recursos humanos foi a minha terceira opção. Ok. Quais eram as outras? Ciência Política? Não. Luís, que finalmente é a área mais assim... Eu tinha pensado em Direito, Sociologia e Recursos Humanos. Quando entrei no Recursos Humanos no primeiro ano, não fui assim muito bom aluno, não é? Porque eu estava desmotivado e depois, no segundo ano, gostei do curso. E hoje, eu considero que é um dos melhores cursos. E trabalhas na área, trabalhas neste momento como consultor de recursos humanos no Instituto Camões. Como é que é isto de gerir pessoas e as suas expectativas também? O Recursos Humanos é uma profissão em que nós fazemos todos os dias em casa. Portanto, eu quando terminei o curso, pronto, devido aos meus contactos também que eu tive ao longo desta minha experiência no associativismo e em algumas associações, depois fui para o Instituto Camões. Comecei lá como estagiário e depois hoje faço consultoria ligado à área, sobretudo, de projetos nos países da CPLT, nos países do PALOP. Porque o Camões é quem, de certa forma, faz a conexão entre os projetos que o Portugal e a União Europeia dá para os países da CPLT e dos PALOP também. Tu contavas-me que a integração em Portugal não foi fácil inicialmente e também nos contaste agora que é o sonho de muitos jovens guineenses virem para Portugal estudar. Como é que foi esta integração? Portugal é um país acolhedor? Eu considero, sim. Portugal é um país acolhedor. Portugal é um país, é uma porta de entrada para os jovens. Não só da Guiné-Bissau, mas dos PALOP. Nos primeiros tempos, não é fácil. Eu costumo dizer sempre que nós temos uma certa deficiência em resignar-se logo, não é? Quando chegamos aqui, perante as dificuldades, nós começamos logo com a resignação. Há dificuldades como existe também em outros países europeus e mesmo Estados Unidos da América. Portanto, a integração nunca é fácil. Portanto, é preciso resistência, é preciso persistência, é preciso, acima de tudo, vontade de concretizar o nosso sonho. Eu, no meu caso, eu cheguei cá, não vim com bolsas de estudo. Eu tive que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque, de certa forma, eu não tinha nenhuma bolsa. Ao contrário de muitos dos meus colegas que tinham bolsa e eu tinha que estudar e sustentar o meu estudo. E a integração não é fácil misturar o trabalho com o estudo. Portanto, é mesmo a pessoa que tem que ter força de vontade para conseguir o seu sonho. E quais é que são os desafios para quem resolve emigrar para Portugal? Algum jovem que nos esteja a ouvir e que tenha esse sonho, que acalente esse sonho, esse objetivo. O que é que lhe podes dizer? Que desenho podes fazer? Olha, aquilo que eu posso aconselhar os jovens, não só porque eu também tenho recebido muitas mensagens dos jovens que estão na Guiné, que querem vir cá para estudar e mesmo nos países também como Angola e São Tomé. A primeira coisa que eu digo sempre é que é preciso planear. Portanto, nós não podemos sair do nosso país, largar tudo e depois chegar cá e querer já conseguir aquilo que nós queremos num ano, dois anos, não é a fase. Portanto, o primeiro passo é planear o que é que eu quero. Muitos jovens que chegam cá, inscrevem-se num curso, depois já não querem estudar naquele curso, querem mudar de faculdade, já não têm condições para pagar o estudo. Portanto, a dificuldade é enorme. Portanto, é preciso planear primeiro, é preciso ver as condições em que vou para Portugal, se vou para a conta própria ou vou para uma bolsa. Portanto, essas questões são primordial para ter sucesso. Segundo, é preciso adaptar-se à realidade. A minha avó dizia-me sempre, quando nós saímos de um país ou quando nós fomos à casa de um vizinho, nós temos que habituar as regras de convivência desse vizinho. E são muito diferentes as nossas regras de convivência aqui em Portugal? Não são assim muito diferentes. Podemos começar pelo clima. Nós temos em África clima completamente diferente aqui. As regras... Tens passado frio aqui? Muito. E também as regras de convivência, porque cada país tem as suas regras. Portanto, nós temos que habituar as regras. Na Guiné pode não haver regras e aqui haver regras de cumprimento das leis. Portanto, nós temos que habituar a isto. Em Portugal tens encontrado muitas pessoas que conhecem a Guiné. Os portugueses têm uma noção correta do que é a Guiné. Conhecem-na? Eu posso lhe dar um exemplo. Eu não sei se essa pessoa também já passou cá nesse programa, que é o Alexandre Poço. Conhece. Do PSD. Do PSD. Um grande amigo com quem tenho uma boa relação. Ele foi para a Guiné no ano passado ao convite da juventude de PRS, que tem algum tipo de ligação. E quando ele voltou, disse-me, olha, eu quero voltar para a Guiné-Bissau. Ao contrário do que as pessoas pensam, quer dizer, tirando aquela situação política de instabilidade. Mas a Guiné é um bom país para se passar férias e até conhecer melhor. E eu aqui lanço também o convite da Diana. Se quiser ir para a Guiné, eu posso fazer pontos para ir lá conhecer o país. É um paraíso. Sim, a Guiné-Bissau é um dos países do mundo mais propício a golpes de Estado, politicamente instável. Desde a independência registraram-se quatro golpes de Estado bem-sucedidos e outros 16 que não foram tão bem-sucedidos. Achas que isso então é um problema que pode afastar turistas? Um país que tem muita beleza para oferecer turistas, já ouviu dizer. O que acontece é que muitas das vezes há um dado muito curioso na Guiné que as pessoas acabam por se habituar. Eu vou-lhe dar um exemplo. Quando houve uma tentativa de golpe de Estado, creio que foi em 2012, havia pessoas turistas, pessoas que foram lá fazer negócios que não queriam voltar. Porquê? Porque o que é que acontece? Quando há um golpe de Estado, isso é um assunto militar e político. As pessoas no outro dia fazem o seu trabalho normal. As pessoas vão até para o emprego. Sim, exato. Disseram-me que os golpes de Estado não afetavam a cultura nem a praticidade dos dias das pessoas, que é curioso. É verdade. Isto tem um problema. O que acontece é que são os militares ou os políticos é que têm os seus deferentes. Portanto, a população, cada um faz a sua vida normal. Portanto, no outro dia é como se fosse um dia normal. Portanto, eu em 2012 ainda estive lá, quando houve uma tentativa de golpe de Estado, no dia seguinte há pessoas a irem para o emprego, tudo normal, e há pessoas que foram lá, empresários, que não queriam voltar. Disse, não, isto é um assunto militar e está a resolver. Portanto, é um país que, eu costumo dizer sempre, está em construção, mas também está nas nossas mãos fazer a escolha, se queremos um bom país ou não. Ok, então quem quiser ir visitar e estiver com medo dos golpes de Estado, não tenha medo, porque a vida continua, apesar de tudo. É um país lindíssimo. Disseram-me, o que é que, que belezas é que têm, Guiné, para oferecer? Ouvi falar muito bem do arquipélago dos Bijagós. Já agora, o Unesco, neste fim de semana, encorajou as autoridades guineenses a, pronto, a propor o arquipélago dos Bijagós para a candidatura a património mundial. Portanto, é uma ilha fantástica e quem vai para lá já não quer ir conhecer outros sítios. Portanto, e temos vários sítios, arquipélago dos Bijagós, temos o interior do país e temos vários sítios da Guiné. É um país bonito para se conhecer, para se visitar e até para também viver. Sim, eu perguntava-te se sentias que os portugueses aqui conheciam bem a Guiné-Bissau e agora pergunto-te se os jovens guineenses e também jovens dos Palop conhecem a Amílcar Cabral, a história da Guiné-Bissau e se entendem a importância de uma personalidade como a Amílcar Cabral. Olha, isto, neste momento em que estamos aqui a dar esta entrevista, o Amílcar Cabral, portanto, é uma personalidade em que dispensa a apresentação. E este ano, em 2023, assinala-se os 50 anos desde a morte da Amílcar Cabral. E os jovens, sobretudo na Guiné, não conhecem muito bem a história do Amílcar Cabral. Os políticos falam muito da Amílcar Cabral, mas, de certa forma, também não cumprem o sonho que era da Amílcar Cabral. É preciso conhecer o Cabral, é preciso conhecer a mensagem que o Cabral tinha para a Guiné e Cabo Verde. Os jovens não conhecem, infelizmente, o Cabral não é porque não querem, é porque os políticos não criam essas condições para conhecer verdadeiramente aquilo que é a história deste homem. Então, podemos dizer, vamos tentar aqui traçar quem foi Amílcar Cabral. Foi o líder da luta da libertação do regime colonial, tanto da Guiné-Bissau como de Cabo Verde. Fundou o PAIGC e é considerado a segunda pessoa mais influente no continente africano, depois de Nelson Mandela, imagino eu. E tem uma história de vida incrível. Consegues aqui desenhar-nos a história de Amílcar Cabral? Eu sou um cabralista. Eu considero-me um cabralista. O Amílcar Cabral é um diplomata, é um pensador, é um poeta, é um estratégia. Portanto, o Amílcar Cabral também sabia no seu tempo aquilo que era a luta da libertação nacional, aquilo que era a ligação dos povos. O Amílcar Cabral sempre diferenciava, nós não estamos a fazer a luta contra o povo português, mas sim contra o regime colonial na altura. Até porque o Amílcar Cabral estudou cá, portanto, ele foi batizado pelos portugueses. Portanto, não há nenhuma... Ele não tinha nada contra os portugueses, era contra o regime. Portanto, o Cabral era um homem muito à frente do seu tempo. Aquilo que o Cabral falava, não só pela emancipação da Guiné e Cabo Verde, mas a própria África também. Os pensamentos de Cabral tinha na altura, portanto, morreu. E, portanto, eu estou agora a pensar também a escrever um livro sobre o Cabral, com uma frase que, pronto, depois de morrer as pessoas usaram, usam ainda esta frase, é que as balas mataram o homem, mas não liquidaram a sua obra. Portanto, isto mostra claramente que ainda falta muito por cumprir Cabral. O que é que a história da vida dele mais te surpreende, mais é a objeto de admiração? É uma pessoa que tinha tudo para ficar cá em Portugal, gostou cá, fez agronomia, decidiu voltar para ajudar o seu país. Sim. A Guiné e Cabo Verde. Ele tinha uma visão de sonho, de unificação da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, por ser filho de mãe cabo-verdiana e pai da Guiné-Bissau. Seria possível esta junção? Era o sonho. E isto, da forma como Cabral perspectivava isto, talvez é que levou a sua... Agora não quero aqui entrar em mais pormenores, mas penso que, se calhar, isto levou a sua morte. Mas era possível criar uma Guiné melhor e um Cabo Verde melhor. Portanto, a questão da unificação, isto ele até dizia que isto são questões que depois discutem-se. Mas primeiro vamos libertar o nosso país, as outras que estão, naturalmente, podemos ver mais tarde. Amilcar Cabral tem duas biografias assim mais conhecidas, uma delas de António Tomás, chama-se Fazedor de Utopias, que levanta a questão quem mandou matar, afinal, Amilcar Cabral. Qual é a versão da história em que tu acreditas? Bem, eu, como disse, eu sou cabralista. Portanto, eu acredito que o Amilcar Cabral foi morto pelos próprios ginienses, é o que está na história, é o que relatam algumas pessoas. Recentemente, a sua mulher também deu entrevista e passou exatamente esta mensagem. Cabral foi morto pelos ginienses. E o que é que estava na origem desta vontade de se ver morto? Era a divisão que havia no PAGC, no partido, e a divisão que havia entre os ginienses e cabo-verdianos. Qual a importância que sentes que Amilcar Cabral tem para os ginienses no país, em comparação para os ginienses na diáspora? Eu acho que, pela minha maneira de ver as coisas, as pessoas hoje em dia na diáspora valorizam mais Cabral. Porque mesmo as pessoas aqui na diáspora, com tanta dificuldade em que o país está, quando se assinala uma data, por exemplo, o dia 20 de janeiro, que é o dia de morte da Amilcar Cabral, vê-se uma diáspora unida para celebrar esta data. Eu vou-lhe dar um exemplo. No Reino Unido, as pessoas uniram-se e pediram uma missa para celebrar a morte de Cabral. Maginé faz-se aquele tradicional de posição de flores. Eu acho que não é isso que as pessoas querem da Amilcar Cabral. As pessoas devem valorizar mais aquilo que é o pensamento de Cabral. As pessoas que estão na diáspora, na minha maneira de ver, eu penso que valorizam mais Cabral do que as pessoas que estão, sobretudo na Guiné. Aliás, recentemente, houve uma entrevista dos jovens em Cabo Verde em que exclamavam que valorizavam muito pouco nas escolas o Cabral. Portanto, é preciso cumprir o Cabral. E, sem ser apenas os jovens, achas que os guineenses no país estão adormecidos de alguma forma no que toca aos valores propagados pelo início do movimento de libertação de Amilcar Cabral? Eu acho que as pessoas ainda estão muito ligadas àquilo que era o Partido Estado. Nós, na altura, tínhamos o partido que era o PAGC, que trouxe a independência, trouxe, de certa forma, Cabral foi fundador desse partido. Portanto, as pessoas ainda estão muito ligadas a esse pensamento de ter um partido colonial. Portanto, isto faz com que as pessoas ainda não se desligam daquilo que... O Amilcar Cabral foi fundador do PAGC, mas foi também um dos críticos do PAGC. Portanto, ele dizia, certamente, nós tínhamos que diferenciar aquilo que é o partido e aquilo que é o país. Portanto, quem vai para o partido fica para o partido e nós temos que ter quadros para trabalhar para o desenvolvimento do país. Era o programa maior dele. O debate sobre aquilo que foi o colonialismo português continua aceso e muito polarizador. Como é que olhas para o debate que vai sendo feito nesta matéria? É um bom começo debater aquilo que se passou. Nós não podemos radicalizar as coisas e nem também podemos fazer de vítimas. A história é o que é. Portanto, nós temos agora que olhar para frente sem fazer de vítimas e sem radicalizar. Agora, temos é que olhar para a história, ver aquilo que se passou. Não se pode já mudar aquilo que se passou. Portanto, já passou. Portanto, nós temos agora que olhar para o presente e para o futuro, agarrar, de certa forma, com os erros que foram cometidos, agora, seguir em frente e também sem generalizar as coisas. Porque houve um passado que não foi, de certa forma, muito bom, mas não quer dizer que nós não podemos agarrar neste passado, nos erros, construir o presente e o futuro para ambos os lados. Então, quando olhas para o passado, não há amargura, há só aprendizagem para aquilo que deve ser o futuro? Eu acho que existe a amargura, certamente, não podemos negar isto, mas também temos que saber lidar com isto. Temos que pegar no exemplo de Nelson Mandela. Portanto, é um bom exemplo para nós olharmos para aquilo que foi o colonialismo e pensar o futuro e o presente das relações entre os povos. Bem, já que falámos de Amilcar Cabral e agora falaste de Nelson Mandela, eu entrava já aqui no capítulo das tuas referências, uma delas é então Amilcar Cabral e Nelson Mandela. Porquê? Esta admiração por Nelson Mandela. Acho difícil alguém não conhecer minimamente a história, mas se houver hipótese de alguém não conhecer, tens aqui uma chance para nos contar da história de Nelson Mandela. A Mandela foi também um outro homem à frente do seu tempo. Eu comecei a seguir Nessão Mandela quando fui selecionado para participar na Academia de Lideranças Ubuntu. Eu depois vou-se explicar o que é que significa Ubuntu. Portanto, a partir dali comecei a conhecer aquilo que é o homem também que estava à frente do seu tempo. Mandela era um homem extraordinário. Portanto, eu não passo um dia sem ler Mandela, sem ver os vídeos daquilo que foi o homem. Portanto, Mandela, nós ainda, eu penso que os ensinamentos de Mandela, tanto de Amílcar Cabral, devem estar presentes no nosso dia a dia. Há muita forma de nós pegarmos nos exemplos de Mandela, Martin Luther, Kim Cabral, para construirmos um mundo melhor. E Ubuntu? Quer explicar? Ubuntu significa eu sou porque tu és. Portanto, isto é na tradição mais africana em África do Sul. Portanto, eu quando participei na Academia de Lideranças Ubuntu, quem passa ali fica já a conhecer muito aquilo que é o Mandela, aquilo que ela, o que é que o Mandela pensava sobre as pessoas. E uma frase que me marcou muito de Mandela é quando as pessoas lhe dizem, olha, Mandela, tu és um homem perfeito. Ele diz, não, eu não sou perfeito. Eu também tenho os meus defeitos. Portanto, é um homem extraordinário. E Martin Luther King que já mencionaste, quem foi e porquê que é uma das suas referências? Porque ele também apontou não só o problema, também soube apontar solução para esse problema. E mais importante nisto tudo é que ele tinha um slogan não a violência. Portanto, não se pode combater qualquer tipo de luta com violência. Com violência cria-se mais violência. Portanto, ele, como disse, tinha um sonho e eu também acho que tinha um sonho. E qual é a Ana? E continuando nas tuas referências? Com o Fianão porque acima de tudo foi um homem formado em muitas pessoas não sabem mas ele foi formado em recursos humanos. Ele era um homem de papéis ali nas Nações Unidas. Portanto, também tinha ele tinha uma história também muito ligada ao Mandela e algumas personalidades. Portanto, e eu quando ele foi secretário-geral das Nações Unidas aliás, eu comecei também a seguir com o Fianão lá na Guiné porque o meu irmão mais velho chamava-me como eu tinha a Anaximandra ele chamava-me de Kofi Annan. Kofi Annandro. E eu comecei a seguir o Kofi Annan que era um homem também extraordinário que tinha, pronto, fez um papel extraordinário ainda nas Nações Unidas e também tinha um exemplo e foi o extraordinário secretário-geral das Nações Unidas. E outro homem extraordinário que está na tua lista de referências é Barack Obama. É. é um homem também que de certa forma consegue cativar todas as pessoas. Nós vimos aquilo que foi os dois anos de mandato de Barack Obama. Foi um homem extraordinário da maneira como lida, da maneira como passa a sua mensagem e da maneira até como ele lida com as questões que foram muito no seu tempo enquanto presidente. Podemos aqui mencionar as questões do racismo, como ele tratou aquilo. Portanto, são referências e, portanto, são líderes que fazem muita falta ao mundo em especial na África. Então, fechamos agora o capítulo das referências e voltamos à juventude. Ser jovem na Guiné-Bissau e ser jovem em Portugal. Há muitas semelhanças? Muitas diferenças? Muitas. Muitas diferenças do ponto de vista das oportunidades. Portanto, os jovens na Guiné-Bissau estão completamente à sua sorte. Estão abandonados. É o curioso porque 60 ou 70% da população na Guiné-Bissau é população jovem. Ou seja, se esses jovens amanhã quiserem mudar o estado das coisas, mudam-se. Portanto, mas também estão completamente, não sei se é desmotivados, mas estão completamente ligados aos partidos políticos. Ou seja, os partidos é que controlam a juventude, o que é completamente desnecessário. Os jovens não têm oportunidade na Guiné, não têm... Todos os jovens querem emigrar para já. Portanto... É um sentimento comum a todos os jovens? É, é, é. Como é que traças o xadrez político da Guiné? Eu tenho evitado muito falar da política... Mas aqui é num contexto de literacia e pedagogia, sobretudo, para percebermos, porque a maior parte das pessoas, na verdade, não sabem como é que se passa na Guiné, em termos políticos. Em termos políticos, atualmente, a situação está... eu não diria mal, mas está pior. Portanto, quando nós vemos aquilo que se passa, por exemplo, na Guiné, no que toca, vou-lhe dar um exemplo mais claro no que toca, sobretudo, aos direitos humanos, portanto, é curioso, portanto, aquilo que se passa na Guiné, é inaceitável. Portanto, os políticos não têm qualquer tipo de interesse em desenvolver o país. Portanto, quem vai lá, vai lá, porque quer resolver o seu problema. Portanto, nós, é que eu digo sempre às pessoas, a escolha está nas nossas mãos. As pessoas é que votam. Portanto, nós é que temos que decidir o futuro do nosso país. Portanto, a situação política na Guiné não é muito convidativa aos jovens. Portanto, eu já fui convidado várias vezes para voltar para a Guiné, até para ser chefe de gabinete, não vou chamar nome aqui, mas eu recusei-me, porque eu não vou lá prestar conta a um partido político que eu se for para a Guiné, é para trabalhar para o meu país. Portanto, não vou estar condicionado ao contrário do que faça aqui, por exemplo, em Portugal. Os jovens estão completamente autônomos, eu também sou membro da juventude socialista. Será que estão? Eu penso que sim, eu penso que sim, em comparação, por exemplo, com a Guiné. Em comparação, acredito. Portanto, eu faço parte da juventude socialista e vejo algumas coisas que se fosse no meu país não seria assim. Como por exemplo? na tomada de decisão, por exemplo, as ideias dos jovens não são levadas em conta na Guiné. Portanto, aqui, as ideias são levadas em conta. Nós vemos aqui no Parlamento, por exemplo, temos jovens que estão lá. Na Guiné temos, mas isso em comparação... Então, o que é que eram os políticos na Guiné e quais são os partidos que têm mais eleitorado? Não quero ser conotado aqui com um partido, mas eu acho que ainda dentro daquilo que é a mentalidade dos jineenses, o partido, o PAGC, continua a ser o partido com mais eleitorado porque é um partido histórico. Portanto, sem também... Existe o PRS que é um partido também que tem o seu eleitorado. Existem outros movimentos de partidos políticos que estão a surgir, mas eu acredito que esses dois partidos são um pilar fundamental dentro daquilo que é o eleitorado de Guiné-se. Traçaste aqui um cenário meio desolador do que é ser jovem na Guiné em termos de perspetivas de futuro. Como é que crescendo num meio tão desprivilegiado se pode fazer mudança e ascender? És um exemplo disso, não é? Eu sou um exemplo de superação e de resistência e também de resiliência. A minha vida não foi assim mar de rosas, não é? Portanto, eu cresci numa família nobre eu, a título de exemplo, eu fui educado pela minha tia, a minha mãe veio para Portugal doente muito cedo, portanto, eu fui educado no meio das mulheres. Eu tenho um respeito imenso pelas mulheres e respeito muito as mulheres. Portanto, eu cresci, mas eu fui também educado de uma maneira muito simples e de uma maneira também, eu fui incutido alguns valores que até hoje levo para a minha vida toda. A minha tia que me criou é uma professora, portanto, eu, imagina, eu saía de escola, ia para casa, escola, casa. Portanto, eu tinha uma vida muito fechada ao meu mundo. Portanto, isto porque a minha tia queria-me incutir os valores e eu agradeço por ela me ter ensinado esses valores que são fundamentais e que me ajudou bastante aqui em Portugal quando cheguei, porque eu já tinha, eu vinha cá para Portugal já meio preparado, digamos assim. Quando cheguei cá eu tive a minha vida também muito mais orientada naquilo que é o meu foco, naquilo que é o meu objetivo. Mas há vez em quando ouvimos falar do mérito e há quem defenda que o mérito não existe porque na verdade nós somos todos de alguma forma escravos do nosso contexto de onde nascemos, de onde surgimos para alguém que não tem motivação para continuar porque sente que por mais que faça não vai chegar a lado nenhum, o que é que tu podes aconselhar do teu percurso? se é de facto tentar envolver-nos à nossa volta em associativismo, lá está. Eu acho que o associativismo é uma boa maneira de nós começarmos. O mérito às vezes conta, mas o que conta em primeira mão acima de tudo é a persistência, é a resistência. Se nós queremos atingir um objetivo nós temos que ser persistentes, nós não temos que ir só pelo mérito. O mérito às vezes também é importante, mas não é determinante, não é? Epá, eu já recebi muitos nãos, mas nunca, não porque não tinha mérito, mas nunca desisti, persisti. E tu dizias-me que em todos os lugares que ocupaste, nunca quiseste ocupar lugares. É, eu quando fui, quando entrei para o Iskis, era tudo, é o primeiro ano em que eu entro no meu faculdade. Estranho, cheguei lá, na altura, nós fomos o segundo contingente dos africanos dos palopos e eu, peraí, o que é que se passa? Onde é que eu fui me meter? E depois, nós, os meus colegas que estavam lá quase tínhamos todas as dificuldades eram idênticas, os estudantes de Angola, Santo Meio e Príncipe. E depois, o que é que nós começamos a fazer? Começamos a passar, havia um núcleo de estudantes africanos, mas que não estava muito dinamizado, não é? Portanto, não iam em conta daquilo que eram as dificuldades que os estudantes passam no ISCS. Portanto, nós começamos a participar, nós começamos a propor os problemas, mas também começamos a apontar soluções. Portanto, a partir dali, eu fui já apontado como o novo presidente do núcleo. E, claro, eu aceitei sem pensar, porque eu digo sempre uma frase que é muito interessante, quem sente, não consente. Sim, e tu dizias-me também que sentes uma grande responsabilidade geracional. É, eu sinto uma responsabilidade geracional, porque acho que a nossa geração tem uma responsabilidade enorme com o idade do futuro. Sim, e o arregrador de qualquer contrato social deve ser defender... É a defesa dos mais fracos. Penso nos outros, logo existe. E também és um grande defensor da liberdade, o que é que é para ti a liberdade? A liberdade, para mim, é aquilo que os portugueses celebram no dia 25 de abril. Sim. Penso que é uma boa forma... A paz, o pão, a habitação, a habitação que gostar de fugir, não é? É, Em Portugal? Em Portugal existe liberdade, em comparação com outros países. Eu, curioso, o presidente da Ucrânia, quando foi convidado para discursar no Parlamento Português, disse uma frase interessante. Os portugueses sabem, vão celebrar, isto foi no ano passado, no dia 25 de abril, uma data, e sabem perfeitamente o valor da liberdade. Portanto, para mim, eu não abro mão da liberdade. A liberdade é a chave, é a minha âncora. E tu dizias também, uma forma de liberdade é diminuir as burocracias. Eu aqui apoio-te. Como é que foste descobrindo das burocracias e de que forma é que te irritam e o que é que se pode fazer em relação ao mundo burocrático em que todos estamos mais ou menos imersos? Nós temos que ser mais práticos. Há formas de nós dinamizar as coisas para serem mais práticos do que andarmos aqui a meia volta, não é? Portanto, nós somos seres humanos e seres humanos também temos as nossas limitações no que toca ao aspecto emocional. Eu acho que as burocracias cansam as pessoas. Portanto, as pessoas têm que ser livres de decidir a sua vida, de decidir conforme as regras. Mas, portanto, como eu disse também, as regras são para cumprir, mas também as regras demasiado cansam as pessoas. Portanto, daí que a nossa geração tem que ser mais dinâmico, temos que ir mais para um caminho que eu acho que é o caminho da liberdade e da construção de um mundo melhor. Então, vamos voltar aqui a apanhar um voo de quatro horas em direção à Guiné para voltarmos aqui a traçar um retrato do país que tem sido apontado como um narco-estado. Isto compromete, de alguma forma, a visão de segurança do país? Sim. Quem vai para a Guiné, a primeira coisa que vê são as notícias. Portanto, se eu vou lá, eu tenho que prever aquilo que é o cenário, não só político, mas da estabilidade do país. Isto não é de agora. Já vinha a ser apontado há muitos anos. Portanto, isto são os próprios políticos que estão metidos nesse tipo de negócio e que criam esse tipo de imagem negativa ao país. Sim, quando estava aqui a pesquisar sobre a Guiné-Bissau, percebi que há um país muito heterogéneo, com diferentes etnias, diferentes dialetos, diferentes culturas, diferentes crenças. Qual é que é a tua etnia e de que forma é que isso influencia e te caracteriza enquanto guineano? Eu sou de uma etnia, quer dizer, de uma etnia não, porque o meu pai é de uma etnia e a minha mãe é de outra etnia. Nós na Guiné, nós somos transversal. Você vai à casa de uma pessoa é praticamente um familiar. Sim. Portanto, nós ali estamos muito misturados. O meu pai é uma da etnia valente, não é? É uma etnia também muito forte na Guiné. A minha mãe é uma outra etnia mancanha, que é uma etnia que não é muito conhecida, mas também tem uma expressão enorme. Portanto, ali é uma mistura de uma etnia com... Sim. Mas eu preso-me mais pela etnia da minha mãe. Eu sei que as minhas primas se ouvirem isto vão ficar mal. Mas convivem todas, pacificamente? Sim, sim. Nós, quer dizer, quem é da etnia, por exemplo, balanta convive muito bem quem é da etnia, por exemplo, fula ou muçulmano. Portanto, nós temos uma convivência sã. E é algo reconhecível à vista? À vista. Por exemplo, há balantas que vão, habitam-se no lugar onde, por exemplo, moram os muçulmanos e cada um faz a sua parte. Os muçulmanos praticam aquilo que são as atividades e, portanto, os balantas também fazem aquilo que são, aquilo que lhes convém fazer. Portanto, nós convivemos ali pacificamente sem problema. E dirias que há então tolerância para ver tantas crenças religiosas em um país tolerante. Nós somos um país laico para não faz a sua parte. E olha, eu sei que há uma certa imposição do português como língua veicular, mas o crioulo continua a dominar. O que é que faz mais sentido para ti em relação à língua que deve ser a língua mais falada, mais usada? Eu vou aproveitar esta oportunidade também para... Nós estamos agora a trabalhar no Instituto Camões sobre uma situação que, de ponto de vista político, é um bocado, eu diria, chato. Porque agora na Guiné, quem vai procurar um emprego já não se pede português, é de francês. Por causa da forma como as pessoas, isto também, de certa forma, eu culpo o governo, da forma como não tiveram uma presença muito forte e não valorizam muito o português. Portanto, o crioulo se fala mesmo nas escolas. Portanto, a nossa língua oficial é português. Portanto, não há muito valorização de português enquanto língua na Guiné. Portanto, mesmo nas escolas, as pessoas não levam português muito a sério. Agora, quem vai procurar um emprego atualmente na Guiné não se pede português, simplesmente pede um francês. Para quê? E o Camões está a fazer uma pressão política, eu posso avançar isto sem problema, uma pressão política no sentido de, se nós temos aqui um Instituto Camões, nós damos apoio, Portugal tem uma relação muito próxima e próspera com a Guiné e a Guiné está inserida na comunidade dos países de língua portuguesa e, pelo menos, até agora, a nossa língua oficial é português. Por que é que nós, na Guiné, os jovens têm que ir procurar emprego e o português é desvalorizado? Já aqui falaste algumas vezes do Instituto Camões onde atualmente trabalhas, este Instituto Camões foi criado para promover a língua portuguesa no exterior. De que forma é que o faz? Como é que o Instituto Camões opera para promover a cultura portuguesa? Não só a cultura portuguesa, mas também os projetos. Camões está muito ligado mais aos projetos. A língua portuguesa é já a matriz, não é? Portanto, mas eles fazem isso através dos parceiros locais. Portanto, por exemplo, na Guiné nós temos no Instituto Camões a Fundação Feicooperação que trabalha muito ligado com os projetos na Guiné. Portanto, divulgar a língua portuguesa, apoiar os projetos locais também. Portanto, é isso que o Camões faz. O Camões serve como um interlocutor entre, por exemplo, o governo português e o próprio governo também porque os projetos ou os PEC para esses países passam pelo Camões. Portanto, há um projeto que é assinado de 5 em 5 anos para os países dos Palocos. E achas que seria importante então para a Cplp que na Guiné o português voltasse a ganhar força? Eu acho que a Cplp deve ser uma organização mais presente nos seus próprios países porque não faz sentido. A Guiné é um país fundador da Cplp. Portanto, e não faz sentido ter um país como a Guiné que é um país fundador da Cplp onde o português que é a nossa matria é desvalorizado completamente. Isto é inaceitável. E como é que tu achas para o papel da Cplp atualmente? É fraco. E o que é que devia estar a ser feito que não está a ser? Muita coisa. Deve sair do papel. Os projetos que estão lá aquilo que nós vemos nas cimeiras que acontecem é tudo bonito fazer uma cimeira fantástica mas depois o que é que acontece? Não acontece nada. O Cabo Verde na sua presidência anterior fez um esforço e tinha a mobilidade como um aspecto fundamental e conseguiu-se dar um avanço e agora Angola assumiu a presidência que vai deixar também para Santo Domingo Príncipe e já ninguém já ouve falar da mobilidade. Ou seja, isto é bonito nas cimeiras na assinatura dos protocolos mas depois para cumprir que é complicado. Portanto, eu acho que a Cplp deve ser mais dinâmica. deve permitir novas dinâmicas novas ideias não pode resumir-se ali só naqueles aspectos políticos porque não faz sentido não são os políticos que são detentores da comunidade são os povos. O que é que nós podemos fazer para reanimar a Cplp? É uma pressão. A quem? Quem é que devemos pressionar? Os presidentes e os primeiros ministros dos vários países? Nós eu acho que os autores da sociedade civil os músicos os jogadores os escritores devem fazer mais pressão sobre os políticos porque os políticos eles é que tomam decisão mas eles tomam decisão não pensando nessas pessoas tomam decisões políticas que lhes convém que lhes favorecem portanto eu acho que devemos fazer mais pressão para tornar a Cplp mais abrangente não pode ficar ali resumido na sua sede ali em Lisboa. Sim e achas que a juventude da Cplp conversa o suficiente? Também não a juventude da Cplp bebe um pouco daquilo que é a própria estrutura da Cplp ou seja eu posso lhe dar um exemplo nós temos uma estrutura da juventude da Cplp que é o forno da juventude da Cplp mas ninguém se ouve falar do forno o que é que fazem quais são os objetivos portanto e nós temos por exemplo na Guiné acontece muitas coisas atualmente o forno da juventude da Guiné é presidida pelo Conselho Nacional da Juventude da Guiné mas quando nós vemos que na Guiné já há dois ou três anos em que as escolas públicas não funcionam onde é que está o forno onde é que está o Conselho Nacional da Juventude onde é que está a própria Cplp para fazer pressão porque de certa forma é um dos objetivos importantes da Cplp é promover isto portanto eu penso que a juventude está de domicílio dentro da Cplp é preciso reanimar temos de despertar temos de despertar e o que está aqui no meio em comum na Cplp é a língua portuguesa pela qual tu és evidentemente apaixonado e tens assim três autores de que gostas muito um deles é o Miyakoto não é? porque é que gostas tanto do Miyakoto? o Miyakoto que é conhecido por inventar palavras não é? por exemplo trouxe aqui um livro dele em que ele inventou uma palavra no próprio do título que são as histórias abençonhadas como é que descobriste e porque é que gostas do Miyakoto? o Miyakoto é um escritor fantástico que consegue tocar a alma portanto a primeira vez que eu comecei a ler o livro do Miyakoto eu fiquei completamente apaixonado porque é um autor fantástico que consegue tocar as palavras do Miyakoto não são só palavras são magias portanto eu para mim a nível da lusofonia é um dos melhores António Damasio uma leitura bastante diferente do que é o Miyakoto porque gostas do António Damasio o António Damasio vai muito para aquilo que é a minha área de formação que são as pessoas ele como vê a emoção a consciência das pessoas eu também comecei a ler o António Damasio a convite de um professor meu me dizem olha tens ali um autor fantástico que é o António Damasio também comecei a ler e comecei a saborear mais aquilo que ele pensa sobre a ciência sobre a consciência as emoções também são autores fantásticos e falta-nos aqui um autor fantástico que gosto-me também muito destes três autores que é Fernando Pessoa um grande embaixador da língua portuguesa no mundo inteiro a nossa pátria é a língua portuguesa portanto eu posso avançar também isto eu estou agora a escrever um livro que é sobre a língua portuguesa eu posso avançar a ser o título o título é A Língua Portuguesa e a Geração da Lisofonia portanto e um dos autores principais para esse livro que nós vamos eu pessoalmente vou viver é o Fernando Pessoa e qual foi o primeiro livro em que tropeçaste o Fernando Pessoa? é o livro onde ele mais ou menos fala do amor sim e foi cá em Portugal ou foi lá? foi cá em Portugal foi cá em Portugal defende que a regra de ouro de qualquer contrato social deve ser a defesa dos mais desprotegidos penso nos outros logo existo tal como Nelson Mandela acredita que podemos mudar o mundo e torná-lo num lugar melhor está nas mãos de cada um fazer a diferença considera-se um construtor de pontes um defensor pela igualdade fraternidade e justiça social um cidadão do mundo que todos os dias faz a sua parte para que possamos viver num mundo melhor e mais justo nesse sentido tem participado e contribuído ativamente em várias organizações de juventude particularmente com foco nas políticas da juventude do espaço da Cplp atualmente é consultor de recursos humanos no Instituto Camões antes disso foi coordenador do Gabinete dos Recursos Humanos para Educação da Embaixada da Guiné-Bissau em Lisboa é membro do Conselho Consultivo do Instituto para a Promoção da América Latina e Caraíbas membro da Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas membro da Juventude Socialista e embaixador da Fundação Braima da Abó gosta de ler política e romance e tem um grande apreço por autores como Mia Couto António Damasio ou Fernando Pessoa um grande apreço também tivemos nós na última hora de conversa com o Anaximandro Monteiro na Antena 3 e na RTP3 Anaximandro obrigada obrigada ficou alguma coisa para dizer? não acho obrigado o que vamos fazer